CINOTÍCIAS. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Unidade itinerante de energia solar passa por Linhares. O trabalho informal tem sido a fonte de renda de muitos desempregados nesta época de crise. Chuva que cai na região traz alívio aos moradores do norte do estado. Moradores reclamam das más condições de uso do complexo esportivo do bairro Aviso. Prefeitura, Ministério Público e Samarco assinam acordo para a construção de um novo ponto de captação de água na Lagoa Nova. Na entrevista do nosso último bloco, o secretário de obras de Linhares, Euder Pedroni, explica como será esta obra. Na coluna Agronegócios de hoje, Franco Fiorotti fala sobre uma importante parceria firmada entre a Embrapa Café e o Incaper Capixaba. O esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Uma unidade itinerante usada para explicar como funciona o processo de produção de energia solar esteve em Linhares nesta quarta-feira. O equipamento foi trazido à cidade como exemplo prático da programação de um fórum sobre o assunto organizado pelo vereador Joel Celestrine, autor de um projeto de lei que pretende impor ao município políticas de incentivo à produção de energia limpa. O projeto de lei sobre a política para a geração de energia solar está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O autor do projeto, o vereador Joel Celestrine, resolveu desenvolver a ideia depois de discussões sobre a crise hídrica. Nós começamos o projeto em discussão no meu gabinete lá, com meus assessores, e eles puxaram o assunto do problema do hídrico, da falta d'água, de como é que seria o futuro. Aí eles tinham puxado pesquisa em outros estados, que já tem o projeto, já tem o financiamento pelo Banco do Nordeste, então nós fomos fazendo pesquisa até chegar no ponto de fazer executar o projeto para o município de Linhares. Através do projeto, o município deverá promover ações de incentivo à geração de energia limpa. Além de estimular a população a aderir o sistema de captação de energia solar, outra proposta é contemplar o meio rural. A cada seis meses, dez bombas solares de pequeno porte serão cedidas para atender as necessidades de famílias carentes do campo. Mas você aí deve estar se perguntando como funcionam esses sistemas de produção de energia solar. Esse engenheiro explica. É um sistema super sensível, ele começa a funcionar no início da manhã com o mínimo de claridade. Aqui em Linhares nós estamos passando por um momento que é bem peculiar, que está chovendo hoje, né? Então, mesmo assim, está gerando energia. E o STERES, ele resume em inversor, módulos fotovoltaicos e inversor e placa. Inversor e placa. E aí, com o mínimo de sol, ela produz energia. Se o sol, que a gente costuma dizer no horário de pico, que é meio-dia, ele batendo diretamente na placa, né? E aí ele produz muito mais energia. Linhares é o primeiro município do Estado do Espírito Santo a apresentar um projeto como esse. E caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Poder Executivo, quem aderir ao sistema de energia solar terá vários benefícios. Entre eles, a redução de 30% do valor dos impostos municipais, como o IPTU. Isso sem falar da redução na conta de energia elétrica e da colaboração com o meio ambiente. Cada 1 kW produzido, economiza até 3.600 litros de água. Então, isso é uma coisa muito interessante. Imagina quanto uma pessoa pode economizar durante todo o ano. É, só que para o Linharenha se adquirir o sistema de captação de energia solar para a sua residência, terá que desembolsar em torno de 16 mil reais. Você não pode colocar um sistema desse, comprar e colocar na sua casa. Você tem que entrar com um projeto com a IDP, concessionária, no caso aqui da região, né, concessionária, e aí você tem que ser aprovado por eles. E depois de aprovado, você pode ligar o seu sistema e começar a gerar. Hoje em dia, devido à aprovação da ANEL, né, o órgão federal cuida disso, a gente está conseguindo em menos de um mês essa aprovação. Um tempo muito rápido e muito bom. É o futuro do nosso país, é o futuro do nosso município, do estado. Nós temos que dar o passo inicial. O passo inicial, Linhares, foi dado com esse projeto. E aí a gente tem que falar assim, agradecer a todos que contribuíram para que chegamos a esse ponto. Bom, segundo especialistas, o retorno do valor aplicado num projeto como esse acontece em mais ou menos cinco anos. E um vídeo divulgado em sites de notícias de Linhares nesta quarta-feira mostra uma cena, no mínimo curiosa, registrada no centro da cidade nesta semana. Dois homens em uma moto, e aparentemente embriagados, param em um semáforo. E sem condições de permanecerem de pé, acabam protagonizando cenas de total descontrole da coordenação motora. Assim que a moto para, o carona cambaleante é lançado ao chão. Em seguida, o piloto da moto acelera o veículo e por pouco não provoca um acidente. Bom, daí em diante, o que se vê são quedas sucessivas. O vídeo curioso foi compartilhado por dezenas de pessoas nas redes sociais. A polícia não informou se já conseguiu identificar os ocupantes desta motocicleta. Complicado, hein? Agora a gente confere a coluna Agronegócios, em que Franco Fiorotti fala sobre um importante convênio entre o Incapé e a Embrapa Café. Confira. A primeira grande notícia desta semana é a chuva que está caindo aqui na região norte do Espírito Santo, também sul da Bahia. Chuva tão esperada pela nossa agricultura. E a previsão é que ela permaneça nos próximos 10, 15 dias. Isso é muito importante e vai começar a ajudar a recuperação do nosso setor agrícola, tão importante para toda a economia. A chuva tão esperada, graças a Deus, começou a cair, de fato, nesta semana, em toda a região norte. A outra notícia é que o Incapé e a Embrapa Café firmaram um convênio para capacitação e a transferência de tecnologia e inovações para a evolução do setor produtivo da nossa cafeicultura, aqui do estado. A ideia é estimular o desenvolvimento sustentável dentro da atividade, promover o aumento da eficiência produtiva, principalmente em períodos com registros de acentuados déficits hídricos, como é o caso que a gente vem passando agora. E também a melhoria da qualidade do café produzido aqui no estado, seja ele arábica ou conilon. Além das capacitações, há possibilidade ainda de ajuste de infraestrutura, melhorando os sistemas de produção de mudas, sementes, estacas e de estruturação da pós-colheita. Com isso, será possível oferecer ao produtor um suporte melhor na utilização das variedades melhoradas e de outras tecnologias. Entre as ações que serão realizadas, está a capacitação técnica de extensionistas do Incapé e parceiros por meio de cursos, também capacitação de 800 cafeicultores de base familiar de vários municípios capixabas, assistência técnica individual e coletiva a 9 mil cafeicultores, de base familiar também no nosso estado, orientando, nesse caso, sobre aspectos relacionados às boas práticas agrícolas, gestão da propriedade, entre outros. E também há ainda a reestruturação de instalações de pós-colheita e processamento de café das fazendas experimentais do Incapé, em venda nova do imigrante, Marilândia e Cachoeiro. E também a recuperação e ampliação de viveiros de produção de mudas e implantação dos campos de produção de sementes. Para desenvolver essas ações, financiadas pelo consórcio Pesquisa Café, os recursos, na ordem de R$ 600 mil, começam a ser liberados ainda esse ano e serão distribuídos ao longo dos próximos três anos. Obrigado, Franco, pela boa notícia e até a próxima semana. Minha gente, a chuva que caiu durante toda esta quarta-feira na região trouxe alívio para os moradores. Mesmo longe de suprir as necessidades por causa da crise hídrica que atinge o norte do estado, a chuva reacende a esperança de que os rios da região voltem a ficar cheios. Nós mostramos no Sim Notícias desta terça-feira os prejuízos sofridos por produtores rurais por causa da seca. E segundo o Incapé, o mês de junho se despede com chuvas em vários momentos do dia na região norte. Nas demais áreas, no entanto, o tempo ficará firme. Bom, então vamos ver como ficam as temperaturas nesta quinta-feira em toda a região. Na quinta-feira com chuva, as temperaturas em áreas variam entre 18 e 29 graus. Em Colatina, mínima de 17, a máxima chega aos 30. São Mateus, oscilando entre 20 e 29 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 18 e a máxima 27 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, o trabalho informal tem sido a fonte de renda de muitos desempregados nesta época de crise. Nós já voltamos. Quem frequenta o complexo esportivo do bairro Aviso reclama das precárias condições do gramado sintético do campo de futebol society. Além da dificuldade em pôr a bola para rolar, o risco de contusão também é grande, já que o piso está cheio de imperfeições. O complexo esportivo do bairro Aviso dispõe de quadras de vôlei, futebol, campo de futebol society e também uma academia ao ar livre. Centenas de crianças, jovens e adultos utilizam o espaço para práticas recreativas e de esporte. Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que técnicos irão ao local ainda nesta semana para avaliar o que pode ser feito. Nesse tempo de crise, muita gente que perdeu o emprego está buscando uma nova forma de sobrevivência. Diversas atividades informais estão se tornando lucrativas fontes de renda. Veja o exemplo que vem de Colatina. Colatina continua sendo vendedor, mas agora não é mais dentro de uma loja e sim na rua. Desde o março do passado, ele tomou a decisão de vender panos de prato, panos de chão, após ser dispensado da loja onde trabalhando. O assunto é um ativo que tem passivo com os resultados. E na realidade, eu fui dispensado com a loja, porque tanto com o mestre estava bem claro. Aí, eu tenho essa ideia de fato, porque eu sempre trabalhei na rua também, entendeu? Na pesquisa que explora, uma pesquisa que eu venho, aí eu tinha essa ideia de um jeito de poder a gente ter um gosto da loja. Eu estava falando, eu falei, eu falei, o mestre me chamou, um mestre me chamou, um mestre me fazia ideia e o que já vai entregar a água. E aí, eu estava aqui na rua. Aí, eu estava no certo, eu estava no certo, até que eu estava bem fraco. O maior de parecer um bom vendedor precisa de uma boa conversa. Mas, às vezes, para não perder clientes, principalmente com a crise que o país está enfrentando, está lá que se for, pelo gentil. E aí, eu estava vendendo três por dez, para ver que não está ocupado para ir na rua. Hoje, eu vou colocar um pouco de vez, uma batadura, pegou uma janelinha. Aí, eu vou colocar uma melhorada de novo. O espaço que eu não vou colocar essa melhorada de novo. Podem estar desempregado, tratar o futebol, que ajuda muito a complementar a rua. Segundo dados do IPJ, mais de 160 mil pessoas aqui no Estado, custam tantas alternativas para sobreviver. A atual situação do pétis, o processo já trabalhou com carteira assinada. Hoje, a sua principal vida é tirada da venda de tapetes, chinelos, carteiras. E tanta coisa, até meia, você pode encontrar em cima da regra que fica no centro de coletino. Até os sinais estão segurosos. Mas, hoje, a gente tem algum da sua serviço, né? O nosso demônio nem está sendo escolhido. O que? Se verá com o ensino. O código de bom dever é diferente. Ele aproveita um pouco da experiência como frentista para vender alguns artigos na rua. Todo trabalho com as caras, às vezes, eu estou vendendo algum para aumentar a vida. E tem dado certo. As pessoas falam com a crise, né? Então, a pessoa não está conseguindo, não é? E tem muitas pessoas que estão sendo gostosas. Eu conheço o meu corpo e o meu trabalho de outros. É isso aí. O que tem na hora da pena? O que tem na hora da pena? Pois é. Na dificuldade, o jeito é se virar como pode, né? Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 437,00 a saca. Arábica 7, R$ 386,00. Conilô Tipo 7 fechou o dia valendo R$ 381,00 a saca. A unidade sanitária de Linhares, que atualmente atende pacientes para consultas com médicos especialistas no bairro Araçá, terá um novo endereço a partir da próxima segunda-feira, dia 4. A unidade será transferida para o antigo Hospital Tauma e atual sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica no bairro Colina. Para que a mudança ocorra, a unidade vai ficar fechada nesta quinta-feira, dia 30, e na sexta, dia 1º de julho. Segundo a Prefeitura, a mudança irá gerar uma economia de R$ 12 mil com aluguel aos cofres públicos. Depois do nosso intervalo, conferir uma entrevista com o secretário municipal de obras, Elder Pedroni, falando sobre as obras de construção de um novo ponto de captação de água na Lagoa Nova, num acordo entre a Prefeitura, Ministério Público e Samarco. É depois do intervalo, mas antes, tem as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, esportes! É, chegou a hora, hein? Flamengo e Internacional de Porto Alegre já estão nos vestiários, prontinhos para entrar em campo para o clássico no estádio Kleber Andrade, grande vitória pelo Campeonato Brasileiro Primeira Divisão. No Flamengo, o goleiro Paulo Vitor volta ao time, mas no banco de reservas. Rodney na lateral direita e Jorge na esquerda, estes sim, começam jogando. No Internacional, seis modificações. Confiram na tela os times que entram em campo e que precisam de reabilitação. Flamengo Internacional, Kleber Andrade, Cariacica. Hoje, quarta-feira, 19h30, é a Guarinha. Árbitro do jogo, Ricardo Marques Ribeiro, da FIFA Minas Gerais. Assistentes FIFA, né? E ele é de Minas. Pablo Almeida Costa e Celso Luiz da Silva. São todos mineiros, uai. Flamengo, Alex Muralha, Rodney Hever, Rafael Vaz e Jorge. Márcio Araújo, William Arão, Alan Patrick Everton. Aí entra o Everton, entra no meio. Marcelo Cirino e Paolo Guerreiro. Técnico Zé Ricardo, Internacional Muriel, volta ao time como titular. William Leandro Almeida estreia. Hernando e Arthur estreia. Fernando Bob estreia. Rodrigo Dourado, Anderson e Serras estreia. É Serras. Vitinho volta. E Sasha, técnico Argel Fux. Gente, chovia hoje de manhã e a tarde teve um solzinho. Vamos ver como é que está agora. Mas público não é problema. Os ingressos já estão esgotados. Mais uma prova da grande torcida do Flamengo no estado. Minha gente, a Prefeitura de Linhares, o Ministério Público e a Samarco assinaram um importante acordo, um termo de compromisso, em que a Samarco está obrigada a construir um novo ponto de captação de água para abastecer aqui a cidade de Linhares. Esse novo ponto será na Lagoa Nova. A assinatura foi nesta terça-feira, depois de uma longa negociação de muitas conversas. Para falar sobre esse projeto, como é que ele vai ser executado, está comigo o Secretário Municipal de Obras, Elder Pedrone. Tudo bem, Elder? Tudo bem. Boa noite, ouvintes. Elder, uma negociação que já durava vários meses e que traz um malívio aqui para o município, porque a gente está tendo essa dificuldade, essa estiagem longa e a gente, a qualquer momento, poderia ter problemas de abastecimento. Exato. Há algum tempo a gente já conversou aqui, inclusive, sobre essa obra. A gente já vem discutindo com a Samarco esse segundo ponto de captação para o município de Linhares e, efetivamente, isso foi homologado ontem numa reunião entre a Samarco, a Justiça, o Ministério Público e proprietários das propriedades onde essa adutora vai passar. Agora, é um projeto que será totalmente custeado pela Samarco? Totalmente, na sua plenitude. Por isso, houve esse atraso, já que nós havíamos anunciado essa obra já a questão de três meses, mas, naquele momento, o projeto havia sido desenvolvido pelo município e tinha contrapartida do município. Foi uma determinação do Ministério Público que fosse custeado na totalidade pela Samarco. Em virtude disso, a Samarco, então, refez o projeto, adequando as normas técnicas da Samarco, o que fez com que o projeto fosse aprimorado. Isso, para nós, foi muito bom. Perdemos algum prazo, mas ganhamos na complexidade do projeto, que agora é menos complexo, mas ele é mais completo. Entendi. É uma forma de a Samarco, pelo menos em parte, indenizar o município pelos prejuízos causados, com essa tragédia do Rio Doce. Sim, nós nos sentimos prejudicados em várias ações que o município havia se proposto. Uma delas era um ponto de captação que o município já tinha no Rio Doce. Todos se lembram, isso também foi anunciado na época, esse segundo ponto, que agora é terceiro ponto, mas na época seria o nosso segundo ponto de captação no Rio Doce. Ele não pôde ser operado em função do derramamento de lama no Rio Doce. E de lá para cá, a gente veio com várias discussões, várias ações, sempre, é importante que se diga isso, com muita transparência e seriedade junto a Samarco. Tanto que esse é o primeiro projeto homologado que efetivamente vai ser implantado em todos os municípios que foram afetados pelos rejeitos de minério de Mariana. É um privilégio para o nosso município dar o pontapé inicial nessas obras, que são inúmeras que a Samarco terá que realizar, nessa forma de indenizar os vários municípios que ela causou esse prejuízo. Eudor, a partir da assinatura, essas obras, tem quantos dias para começar? Bom, nós assinamos ontem o acordo judicial, apesar de ter sido um acordo, mas foi na Justiça, porque lá sim foi efetivado, e nós então determinamos prazo. O município determinou prazo para que se cumprisse, e nós temos agora 15 dias para que a obra se inicie, e ela tem 95 dias contados a partir do início, para que seja concluída a obra. Então nós, partindo desse cronograma, nós imaginamos que no dia 30 de setembro, no máximo, a gente tenha a obra entregue ao município de Lianes. Que maravilha! Eudor, ela vai trabalhar então, essa água vem da Lagoa Nova e vai estar interligada diretamente à estação de tratamento aqui no bairro Colina? Sim, é bom deixar claro que é o segundo ponto de captação, é um ponto alternativo. Hoje a gente ainda tem água em quantidade suficiente, mas a qualidade, todos estão acompanhando, realmente está muito ruim no Rio Pequeno, porque é um rio morto, entre aspas, infelizmente, pela escassez de chuva. Mas a gente, inaugurando esse segundo ponto de captação, a gente vai poder utilizar na totalidade a água da Nova ou parcialmente fazendo realmente uma mistura, trazendo parte da água do Rio Pequeno, que vem da Juparanã, e parte da Lagoa Nova. Algo parecido com o que São Mateus tem feito em relação à água de Poço Artesiano com a água do Rio Cricaré, por conta, lá claro, o problema é outro, da salinidade do rio. Eudor, quais as dimensões desse projeto? São quase 9 quilômetros de extensão? Exatamente, são quase 9 quilômetros de adutoras, interligando a Lagoa Nova, passando por 5 propriedades, atravessando a BR que liga, a rodovia que liga Rio Bananal Linhares, e chegando ao ponto de captação do SAI. Tudo feito dentro das normas técnicas exigidas pela Samarco, com toda a complexidade, como eu disse, mas um projeto fantástico. Eu digo para você, eu não tenho dúvidas em afirmar que essa obra, para nós, linharenses, que moramos aqui, vamos continuar morando aqui, e que gostamos dessa cidade, queremos ver o desenvolvimento dessa cidade, para atrair novos investimentos, gerar empregos diante de uma crise tão grande, a gente tem que preparar a nossa cidade, para que no momento oportuno, quando as oportunidades forem surgindo, nós estejamos preparados. Porque a crise econômica, essa cabe a nós, a nós todos, brasileiros, lutarmos para que a gente possa enfrentá-la. Agora, a crise hídrica, essa não está em nossas mãos. Então, se nós estivermos preparados para que nós possamos receber empresas dizendo, olha, venham para Linhares, Linhares tem condições de abastecer hoje 160, 170 mil habitantes, mas tem condições de abastecer 300 mil habitantes e todas as empresas que vierem para Linhares vão ter, na sua capacidade do uso hídrico, vão ser atendidas. Estragem uma segurança. Estragem uma segurança para todo mundo, né? Pois é, você falou em relação às propriedades rurais, a Samarco é que irá indenizar esses proprietários rurais, porque essa tubulação vai passar dentro de cinco propriedades, o senhor informou. Isso, resumindo assim, como vai ser o projeto. A água vai ser captada a três quilômetros de, quase todos conhecem ali a praia do Serafim na Lagoa Nova. São três quilômetros do ponto dali, do Serafim, até a captação. Ela vai ficar sobre uma balsa flutuante na lagoa, por uma tubulação que vai ficar enterrada a um metro e meio de fundura no percurso dela até o Saai, passando por essas cinco propriedades, onde, graças a Deus, nós não tivemos dificuldades com cada um deles em negociar o valor da desapropriação, que a Samarco é que vai estar fazendo e, inclusive, se comprometeu ontem, né, nesse documento feito na Justiça, em fazer o depósito judicial já no prazo máximo de 15 dias aos produtores. Para que não haja embaraço e que a obra seja tocada o mais rápido possível. Exatamente. Eudri, com relação a ES245, que é essa rodovia que liga a linha do Rio Bananá, uma rodovia movimentada, o único acesso, né, se a gente for olhar aqui para essas cidades da região, como é que vai ser? Vai ter que ser interditada para que a tubulação passe por ali? Sim. Nós já temos a autorização do DR para fazer a intervenção, a intervenção vai ser feita por uma empresa contratada pela Samarco, mas todas as autorizações, licença ambiental, tudo isso é a contrapartida do município, fiscalização da obra. E nesse caso citado, a intervenção na rodovia, como nós dissemos, nós já temos a licença, ela vai interditar parcialmente durante o dia, mas à noite não vai haver perigo nenhum, a rodovia já vai estar liberada, não vai provocar transtornos maiores às pessoas que dependem daquela rodovia. E vai ser muito rápido ali também, imagina. Muito rápido, com dois dias a gente já pretende fazer a transposição da rodovia. Que joia, que notícia importante, né, isso realmente traz uma segurança para todos nós, porque a gente sabe que a água que abastece a cidade é captada do Rio Pequeno, né, uma vazão ali da Gilparanã que vem sofrendo com essa longa estiagem, isso traz uma tranquilidade maior tendo esse novo terceiro ponto de captação, né, Helder? Obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês. Tá joia, minha gente, eu comecei com o secretário municipal de obras de Linhares, Helder Pedroni, falando desta importante obra de captação de água na Lagoa Gilparanã para ajudar no abastecimento aqui da nossa cidade. Esta edição do CINOTICIAS vai terminando, mas você, claro, pode participar conosco mandando sugestões. O número do WhatsApp está aí, ó, pode mandar vídeo, foto, seu recadinho, 998506060. Você pode também rever o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br tvc Linhares e também direto no nosso canal no YouTube ou ligar para a redação e falar conosco. O telefone está aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. CINOTICIAS Linhares se vê aqui. CINOTICIAS Linhares E aí 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 E aí